Pessoal, estou aqui na Fenda Municipal de Vazia da Pau com a figura, o seu Adão Alves Costa. Adão Alves Costa. Ele tem uma ideia, uma solução para acabar com o coronavírus. Não gosta nem de falar o nome não. Eu não gosto nem de falar o nome dessa merda. Que ideia é essa, senhor? Ó, vou pedir a vocês, senhores governantes, não só do Brasil, já que a coisa é mundial, então que une-se todos os países, porque ninguém não é dono da terra, porque todos nascem, ou até as existiam. Olha, quando é uma lavoura de soja, de cana, de feijão ou pastais, não tem aquele tanto de avião que fica assim, gente, não elimina. Não elimina. Para colher grandes toneladas de safra de grão, para exportar lá para casa do cacete. É fácil, gente. Junta aí o álcool, junta aí a água sanitária, junta o vinagre, junta os empresários. Dado o Triângulo Mineiro aqui, eu estou ouvindo a Rádio Itatiari, Belo Horizonte, está doando algo de graça, o governo federal ou estadual, doa o petróleo para o avião e determina um horário, certo? Pode de tantas horas até tantas horas, ninguém na rua, e senta aquela aviãozada por riba assim, ó, tchau, 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 tchau. Eu vejo aí por avisando, eu fui matando em sete milhares de hectares de eucalipe. Vocês entenderam, senhor, excelentíssimos presidentes, excelentíssimos ministros, excelentíssimos governadores? Eu sou um homem analfabeto, desde os meus nove anos, é trabalhando, filho, de ano boi, você sabe o que é boi? Com arado, outro na rabisca, para cortar terra, para plantar arroz e feijão. Pronto, tchau, muito obrigado. Falou? Solução tem, ferramenta do Brasil tem. Poderizar com avião. Com avião, porque anda rapidamente, nos cantinhos dois aviões, faz vasapama, faz laçãs, faz corimpo, faz pirapora, e vai, você entendeu? E daí por diante. É uma ideia. Entendeu? É uma ideia. Está fácil, junta aí, vinário, arco-gel, é... Arco-gel não, com arco-gel é pastoro. É o arco-70, arco- não sei o que, põe água solitária no meio, e sai a ver, vai, 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 vai. É isso aí, está vendo aí, fica a ideia para os governantes. Muito obrigado. Se alguém se tiver de aproveito, tudo bom. Muito obrigado. Falou, filho. Aí, está vendo a ideia do cidadão aqui, pulverizar com avião. Fica a dica aí, seu presidente. E aí, seu presidente. E aí, seu presidente. E aí, seu presidente. Obrigado.